Olá, pessoal! Como estão vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Bel, sua professora de inglês. Hoje nós vamos aprender sobre os números. Hoje nós vamos aprender sobre os números, os números. A professora vai dizer os números em inglês e você vai repetir logo após. Vamos lá! Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ten Wow! Good job! Bom trabalho! Agora que você já sabe os números, do zero até o dez, a teacher vai colocar os desenhos e você vai contar para mim. Let's start! Vamos começar? Nine One One Kids Nine Nine kids Birds Three birds Ball Two Apple Six Six apples Flower Ten Ten flowers Banana Eight bananas Bears Five bears Five Cars Four Cat Seven Seven cats Very good Muito bem You are very smart Você é muito esperto A teacher no próximo vídeo vai contar uma história com os numbers Então eu espero você, tudo bem? Bye, see you next video! Tchau Não se esqueça de se inscrever e dar um like no canal da teacher Eu também estou no Facebook e no Instagram Bye Tchau 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 Tchau